Pequena varanda, deixei pra tu. Mano, eu quero jogar de MP5, um negócio de P40. Prefeito, eu quero jogar de MP5, um negocinho que é P40, sabia? Ah, dois aqui, eu acho que eu acho que eu estou com ela. Hum, geloço de rambão, hein? Mano, eu conto lá a história do meu primo. Vai... Fica aí. Deixa eu continuar a história do meu primo. Aí ele foi, né, botou lá que tava querendo trocar a conta no Facebook. Hum. Aí ele botou e falou, mano... Aí eu falei, mano, vou trocar, né? Ganhar um... Uma continha novinha, né? Aí eu fui lá... Ei, mano, tu quer trocar na minha? Tu quer com a minha? Aquela lá, pessoal. Aí ele, mano... Eu não vou te falar. Eu troquei com o cara, né? Aí ele me roubou. Tá ligado? Não, aí eu troquei no possorinho. Aí o ex-dono dela pegou e trocou a senha. Nossa, mano. Na moral... Aí eu falei... Piu-piu. Eu chamo ele de Piu-piu porque ele tava cabeçona. Aí eu falo... Piu-piu vai cabeçona. Piu-piu. 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 Acho que entrou agora. Essa eu errei. Essa eu errei. Não vou morrer para a Danger não, pode sair fora. Tá morto, Danger. Isso é tipo o jato roxinho. Vazou faz tempo. Mas o cara está brindado. O cara está brindado. E ele vazou. Minha barra tirou 90 dele. Toma. Meu Deus, mano. O cara quebrou meu gelo. Achei. Tentei. Ele vai querer salvar ele aqui. Ele vai querer salvar ele aqui. Vai salvar não. Vai salvar não. Tô errando muito tiro, cara. Mano, pegou tudo pra nele. Oxi. Pegou dois tiros na panela. Tô com 10 kit. Eu fiz um baranho. Miranho. O pai tem um miranho. O que é o mito? Olha o tono de gelo, mate. Acai ganhei, mamp. Gelo. Gelo, gelo, gelo. Gelo, gelo, gelo. Gelo, gelo. Boa, boa, boa. Caralho, mas também me eu ficar com seu gelo pra caralho Fica frio aí Acosta, acosta, bota o seu gelo, bota o seu gelo, bota o seu gelo Eu tenho força, bota o seu gelo, eu tenho história Peguei a gente sem pôr gelo agora, tô com o gelo só Por causa de você estourar o nosso gelo Não, pega, aparece ele aqui agora Agora é rezar e usar o miranha, tá ligado? Tem gelo É, deu 5 ainda Calma, 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 dá um pra mim Um só Valeu Aí fazer o que? Sai por aqui, não sai Estoura o gelo na panela aqui Calma, calma, calma que eu vou pegar aqui a bicha Dá pra cima, dá pra cima Calma, calma, dá pra cima Tem bala de miranha, tem bala de miranha Trocação lá em cima, bora Tem bala de miranha? Tenho 15 balas só Mano, eu tô sem, eu tô sem bala Teu toque ali embaixo Viu a W no teu toque Olha o monstro que vindo de bocão Vou morrer Dá, eu morrer, mano Vou morrer, ele pega Esquadra de costa sua Já saí das costas já peço Se eu não morrer, tu mata esses caras aqui também Já foi Já foi esse daí de cima? Não, de cima tem dois ainda Descima Ó, o motor lá no kit Já roubei um, vai ver, agora é hora de almoçar De cima tá um aqui ainda, pai Eu já de cima desci não Descente, morri, morte, morte, morte Vem, vem, bota o céu Engelo, engelo, engelo Só vem, só vem, tô safe Vem, vem, vem Vem, vem, vem Demorou demais nesse cara, viado E eu tinha engelo, era só ter falado Pega a bala de W Boa Ah, não fiquei safe, mano Não fiquei safe, cara Ah, não, tá bom, tá bom Like, like Like, like Like, like Toe Like Tchau, tchau.